Você tem um interfone na sua casa, um porteiro eletrônico na sua casa? Você tem um porteiro eletrônico? Então galera, olha só, novidade, novidade, eu sempre trabalho com novidade Novidade que não é novidade pra algumas Existem milhares de pessoas que já sabem do que eu falo aqui E existem milhares de pessoas que também não sabem Então, na verdade, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém sabe 100% Ninguém nasceu falando, ninguém nasceu andando Então a gente tem que aprender o pouco que a gente sabe Eu só faço vídeo com as coisas que eu aprendo na loja Com curiosidades que aparecem na loja Então, esse dia um cara me criticou É um tal de haters, né? Os grandes youtubers chamam eles de haters O cara entrou e falou umas baboseiras que o meu vídeo é simples Ah, quem não sabe disso, não sei o que, gente Quando eu faço um vídeo aqui Se entrar duas, três pessoas durante o mês aqui Cinco pessoas na loja que tem dúvida de alguma coisa Eu vou fazer um vídeo sobre aquilo Porque o nosso amigo haters aí Os intelectuais da vida Sabe de tudo Nasceu já andando, falando, voando Só que tem muitas pessoas por aí que não sabem Então, o meu interesse é essas pessoas Os que já sabem, não tem problema Pode passar o vídeo Pode deixar de ouvir, não tem problema nenhum Fica comigo no vídeo Que é mais uma novidadezinha Pra quem tem interfone Pra quem tem porteiro eletrônico em casa Muito legal, muito bacana Valeu? Então, pessoal, olha só O que eu falei é o seguinte Você tem um interfone na sua casa O interfone tem aquela parte de fora lá do interfone Que você aperta os botãozinhos Ele pode ser pra uma casa Pra duas casas Pra três casas Pra dez casas Aí quando é apartamento Pra vários apartamentos Até pra cem apartamentos No caso de condomínio e tal Não tem problema Então isso é um interfone Existe aquela parte lá de fora Que fica lá na portaria Que você aperta Pra poder tocar dentro de casa Essa parte de dentro de casa Alguns falam interfone Outros falam porteiro Bom, mas ali é de verdade É o monofone São os monofones Que ficam pro lado de dentro de casa Esse monofone você vai atender E você vai ouvir O porteiro Ou a pessoa que tá lá na porta da sua casa Se for o caso, no caso Olha, fulano Eu tô aqui fora Não sei o que Sou eu Então esse chama-se monofone Essa peça aqui Isso é o monofone Beleza? Isso aqui você atende Conversa com a pessoa E aqui você pode abrir Aqui você abre o portão E você pode conjugar aqui O portão deslizante ou basculante Se você tiver Um portão eletrônico Se você tiver Você coloca o bater Liga ele aqui E aqui você abre o portão A fechadura elétrica Que tá lá embaixo Beleza? Então veja bem Recapulando Isso aqui é um monofone Que você pode abrir O portão eletrônico Ou a fechadura elétrica Pra pessoa que tá falando com você No telefone É entrar na sua casa Ou não Se você não quiser Atender a pessoa Só você não abrir Se você tá desconfiando Que a pessoa é outra pessoa Não abre Entendeu? Tem todo o cuidado Que você tiver Hoje em dia Com essa roubadeira Que tá aí Que virou febre Então o cuidado Que você tiver É pouco Beleza? Pra isso que serve O portão eletrônico Se você desconfiou De alguma coisa Não abre Não abre Tem muita gente Abri no portão Sem ter certeza Que é fulana Que ela conhece E às vezes É um ladrão Olha só Outra coisa Tô lembrando aqui agora Meus vídeos Eu não faço roteiro Eu faço O que tá na minha cabeça E vou postando Vai ser sempre assim Eu não pretendo Ficar milionário Com o YouTube Eu pretendo Levar informação E agregar valor Na vida das pessoas Entendeu? Eu vou ter Eu vou ficar milionário Se for da vontade de Deus Eu vou ter O que Deus quiser Que eu tenha E ponto Beleza galera? Então olha só Tem dúvida Da pessoa Que tá tocando O interfone Não abra o interfone Hoje em dia As pessoas mal intencionadas Essas pessoas Formação de quadrilha Que saem de casa Pra poder prejudicar Ou denegrir A imagem de outra Ou destruir A vida de alguém Eles tão usando roupas De operadoras De internet Operadoras De antenas De TV a cabo Entendeu? Então eles tão entrando Na casa das pessoas Falando que são Essas pessoas E com a roupa Caracterizada Com o nome da empresa No Espírito Santo É EDP Lá no Rio de Janeiro É Light E por aí vai embora Então você tenha Muito cuidado Ao abrir a porta Da sua casa Beleza pessoal? Porque tem muita gente Sendo assaltada Dessa forma Não conhece a pessoa Que tá pelo lado de fora A pessoa fala Que é da operadora De energia Você até olha Pela janela Tal Se você não tiver Um vídeo porteiro Eu indico você Comprar um vídeo porteiro É o maior investimento Que você vai fazer Na sua casa hoje Mas você não tem Você olha pela janela A pessoa tá toda Caracterizada Do cara da Light Ou o cara da EDP Essas operadoras De energia E você vai Deixa a pessoa entrar E é um ladrão Pra roubar a sua casa Isso aí é uma dúvida Que apareceu aqui agora Na minha cabeça Uma curiosidade Que apareceu agora Na minha cabeça Que eu tô passando pra vocês Bom Isso aqui é um monofone comum Você pode abrir o portão E conversar lá Com o porteiro Ou com a pessoa Que tá apertando o interfone Lá embaixo O porteiro na sua casa Beleza? Uma curiosidade é o seguinte Existe esse monofone aqui Que você pode Botar ele na sua casa Mas na verdade Isso aqui não é um monofone Isso aqui é um telefone De gôndola Por que telefone? Você pode ligar o fio Aqui atrás Aqui ó Você liga o fio De telefone De telefone fixo Que você tem Nesse telefone de gôndola Aí você pode Atender o telefone Fazer ligações Pra onde você quiser Você pode abrir o portão Você pode falar Entre apartamentos Se você quiser E você pode falar Lá com a pessoa Que tá apertando o interfone Então eu te indico Você colocar na sua casa Não só um monofone Que você abre o portão E fecha E abre o portão Abre o portão eletrônico E abre sua fechadura elétrica Eu te indico Você colocar Um telefone de gôndola Que você abre o portão Abre sua fechadura elétrica Você fala com o porteiro Você fala entre apartamentos E você ainda faz ligação Com a ligação fixa Pra outro telefone Olha que interessante Isso aqui muita gente já sabe Muita gente já sabe Sobre isso aqui Só que eu tô Os meus vídeos São pras pessoas Que ainda não sabem Beleza pessoal? Então use A minha dica pra vocês Nesse vídeo Use um telefone de gôndola No lugar de um Monofone comum Monofone comum Sobe o portão E a fechadura elétrica Beleza? Aqui abre o portão Abre a fechadura elétrica E você fala Entre os apartamentos Fala com a pessoa Que tá tocando O porteiro eletrônico E ainda fala Faz ligação Pra telefone fixo Então Isso aqui funciona Com muito mais eficaz Pra você colocar No seu porteiro eletrônico Essa é a dica de hoje Uma dica simples Que muita gente já sabe Mas que a maioria Das pessoas não sabe Porque vem na loja Me perguntar sobre isso Quando a gente fala Sobre isso Fala Poxa, mas eu posso Fazer ligação Mesmo Posso botar minha linha Fixa nesse telefone De gôndola Isso aqui é Telefone de gôndola Na verdade Não é monofone Isso aqui Monofone é esse Simples aqui Isso aqui é um telefone De gôndola E as pessoas perguntam Posso? Falei Claro que pode colocar Você pode usar Um telefone de gôndola No seu porteiro eletrônico E fazer tudo isso Através de um telefone de gôndola Beleza pessoal? Essa é a dica de hoje Uma dica simples Que muita gente já sabe Mas que milhares de pessoas Não sabem Os meus vídeos são assim Português claro Eu não sou de falar bonito Eu não sou intelectual Eu não sou técnico Eu não sou formado em nada Só estou passando Um pouquinho de conhecimento Que a gente adquire Na loja no dia a dia Muito abraço pra vocês Um beijo no coração O meu coração Engrandece de alegria Porque a gente está crescendo A cada dia com o canal Porque você está fazendo A gente ficar grande Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo Se você gostar Compartilhe o vídeo E ajude a gente A gente continuar crescendo Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Estamos juntos E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Valeu